Música Só cordãozinho no pescoço, relógio louco no pulso Tipo placatectônico, onde há quem joga bruto Deixa a fumaça no ar, vem sentindo a varizia Deixa as minas e bolar, todas elas em sintonia E a sinfonia do beat, peso do grave a voz Tipo orquestra sinfônica, ronco motor veloz Rasgando esse hemisfério, tirando o fim do asfalto Hoje eu que tô no piloto e é Deus que fala mais alto Seu porto kit de grife, tô exalando perfume É só as gata de elite que nosso bonde resume Pode estourar o champanhe, camarote reservado Tem várias do nosso lado, uma pra cada aliado A loira, levei no shopping, as morena pra marina As japonesas são hot e a ruiva Entra no clima, pretinha sente a pressão É só suíte de luxo, vem com nós que tem tudão Seja bem-vinda ao fluxo, pode postar no snap No face, no instagram Hoje é só por uma noite, se passar, só volto amanhã Vários contatos no whats, sempre bombando no chat Ativa quem bonde é bravo e sempre quer novidade Nós é o dono dos malotes E a pegada é de granfino É só um pacote no porte Elas gostam muito disso Nós é dono dos malotes E da luxúria também Cola com nós, se envolve Com nós você se dá bem Com nós você se dá bem Nós é o dono dos malotes E a pegada é de granfino É só um pacote no porte Elas gostam muito disso Nós é o dono dos malotes E da luxúria também Cola com nós, se envolve Que com nós tu se dá bem Com nós você se dá bem Com nós você se dá bem Aqui é o Chiquinho CH fechado A música funk E aí meu mano, Anderson Sávio